As fake news estão dominando as redes sociais nos últimos anos. Neste guia aqui, você vai ver como escapar dessas falsas notícias. Qualquer pessoa que está conectada na internet certamente já recebeu alguma fake news. Até mesmo quem não tem já foi atingido por uma notícia falsa compartilhada nas redes sociais e que dominaram o dia a dia. Por mais que o volume seja cada vez maior, é possível escapar delas. Portanto, confira este guia e compartilhe com aquele seu amigo e parente que fica te enviando fake news o tempo todo. Essas notícias falsas sempre existiram, seja no jornal ou na TV, só que até então se resumia muito mais a um erro de apuração. No entanto, o volume de comportamento era muito menor, afinal tinha que ser apenas no boca a boca. Com a internet e as redes sociais isso foi se intensificando. A partir de 2014, o volume aumentou de forma considerável. Em 2016, o termo fake news veio dos Estados Unidos e chegou até aqui no Brasil. Até que em 2018 aconteceu a grande explosão com essas notícias falsas circulando em milhões de WhatsApps pelo Brasil. Infelizmente, essas fake news só fazem sucesso porque normalmente o que está sendo compartilhado é algo que a pessoa que envia e também a que recebe querem acreditar naquilo. Não é por acaso que grande parte do volume é algo político. Logo, se a notícia critica ou apresenta um podre de um candidato ou partido que a pessoa odeia, ela não vai sequer duvidar. No entanto, se você não quer ser enganado, sabe que existem formas de reconhecer as fake news. Principalmente, elas trazem características como essas. Afirmam não ser falsa. Sim, pode parecer bobeira, mas muitos utilizam do anúncio de não ser fake para trazer um atestado de confiável. Título bombástico. Normalmente as fake news já trazem no título algo grandioso, que faz com que a pessoa acredite mesmo sem ler. Tom alarmista também costuma trazer em um formato de alerta, com um medo cada vez mais presente entre as pessoas, isso acaba tendo sucesso. Sem local, data e fonte. Uma característica marcante das fake news é não trazer informações precisas exatamente para dificultar a checagem. Informação exclusiva. Sempre aparece também com mensagens que você só vai ver aqui ou isso a imprensa não mostra para dar a ideia de que estão tentando te esconder a algo importante. Áudio, vídeo de especialista. Outra tática comum é compartilhar imagens ou áudios de uma pessoa se apresentando como especialista de algo, porém sem trazer uma identificação completa, novamente, para que você não consiga buscar informações sobre. Mas para descobrir que são fakes, você pode ir além de observar essas características. Também pode ir atrás da confirmação. Para isso, você tem algumas formas de descobrir. Pesquise nos principais sites. Muitas vezes a notícia falsa vem em uma imagem que se parece muito com um site famoso, como o G1 ou a Folha. Com isso, a dica é que você vá até o site e na barra de procurar você digite o título que viu na imagem que recebeu. Caso seja algo verdadeiro, você também vai encontrar lá. Se o que você recebeu foi um link com texto, busque nos principais sites as informações que foram dadas lá. Se não tiver em nenhum lugar, é porque certamente é fake. Procure no Google as fontes. Quando receber um áudio, vídeo ou texto de um especialista, procure no Google pelo nome e a profissão. Caso essa pessoa realmente exista e seja influente no ramo, certamente já vai ter dado uma entrevista para algum grande veículo. Ou então terá alguém defendendo o mesmo ponto de vista dele. Duvide-se só aparecer em sites desconhecidos. Além disso, temos os sites de checagem. Felizmente, hoje existem diversos deles que fazem o trabalho de pesquisar para você. E, portanto, você pode utilizar para confirmar se a história é verdadeira ou não. Esses são alguns dos sites mais confiáveis. Agência Lupa, Fato ou Fake, Projeto Comprova e E-Faças. Só que o principal, não compartilhe a informação sem ter certeza. O principal de tudo é que se você não tem a confirmação que é verdade, não compartilhe com ninguém. Por mais que possa ser algo favorável ao que você defenda. Sejamos limpos e vamos debater apenas utilizando as informações corretas. Esta é a melhor forma de evoluirmos. Isso fará, por exemplo, com que políticos, principalmente, tenham que apresentar ideias e não conquistar o seu voto. E com mentiras sobre os adversários. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Além do nosso podcast, que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, OutroLadoDaHistória.com.